Hello folks, tudo bem? Aqui é a Cristal Diário de um Piquenique e nesse vídeo eu vou responder mais uma tag do grupo Pixels do Cher que é a tag Minha Vida é uma Série. Consistem 11 perguntinhas sobre a sua própria vida e vou começar respondendo e eu vou ficar muito feliz se vocês responderem. Então, pergunta número 1. Qual seria o gênero da série? Bem, não vou dizer que a minha vida é uma comédia porque eu não sou uma comédia, assim, né? Mas também não é um drama, um filme de terror, mas eu acho que eu me identifico muito com aqueles filmes, tipo, de um animalzinho que se recupera. Eu não tenho nada que me recuperar, sabe? Mas, tipo assim, flipper, sabe? Essas coisas assim, porque o animalzinho passa por uns maus bocados e aí depois no final sabe que vai dar tudo certo, sabe? Então, tipo, eu tenho essa sensação pra mim. Eu passei por algumas coisas, ainda passo porque eu tô crescendo, esse Brasil que não vai pra frente, todas essas coisas. Mas eu tenho um pensamento muito positivo de que no final vai dar tudo certo, sabe? Então, eu acho que é esse gênero aí que eu não sei te explicar o que que é. Deve ser um drama, talvez? É um drama ou só? Dois. Quais seriam os personagens principais? Esse gãozinho aqui é o do dos meus pais. Principais, principais. As secundárias viriam meus amigos e internet. Três. Quais deles dariam vários memes na internet? Euzinha. Eu acho que euzinha porque eu sou muito atrapalhada e faço muitas besteiras e eu acho que euzinha daria vários memes na internet. Estão lendo também. Quatro. Quais seriam os principais cenários? Meu quarto, não é verdade? Eu acho que hoje não mais a minha faculdade, porque eu já acabei a faculdade. Então, nesse ano, eu fiquei em casa porque eu acabei a faculdade e não arranjo emprego e tô aqui. Então, o cenário seria meu quarto, minha casa, minha vida. Mas, meu quarto. Ah! Nossa, não. Não vou botar academia como cenário, porque não. Meu quarto. Cinco. Quais seriam as suas características mais ressaltadas? Eu acho que físicas, né? Tipo, cabelo cinza, essas coisas assim diferentes. Meu jeito de falar. As pessoas, assim, comentam muito do meu jeito de falar. E acho que o meu jeito de ver as coisas no sentido... Vamos tirar fotos. Seis. Quais características suas o público iria rir mais? O meu jeito de falar, como eu acabei de dizer. Sete. Como foi sua última temporada? Como eu também disse, eu fiquei em casa esse ano. Então, já estamos, assim, em abril. Não, maio. Já estamos em maio. Então, eu já estou há mais de cinco meses em casa, porque eu estou de férias desde... Dezembro? Novembro, talvez. Então, já tá aí, tipo, metade do ano em casa. Sem fazer nada. Tipo, só querendo conteúdo pro blog. E... Sabe, tipo... Mas, assim, eu tô me sentindo sedentária no sentido intelecto da coisa, sabe? Porque eu tô sentindo falta de sair pra trabalhar e ter contato com outras pessoas, cara a cara. Porque contato com pessoas na internet eu tenho todo dia. Eu falo com diversas amigas de internet. Eu faço diversos conteúdos de internet, como essa tag aqui. Como vocês lindos, maravilhosos, que estão me assistindo agora. Mas... Eu sinto falta disso. Então, eu acho que eu tô sedentária intelectualmente. Assim, assim, de trabalho. Mas eu também acho que foi uma temporada boa pra eu conseguir me reeducar numa vibe mais, assim, tipo, pensamentos positivos. Tipo, calma, vai dar tudo certo. E também parte física também, sabe? Então, eu entrei na academia. Eu já falei isso em outros vídeos. E eu tô gostando da academia, que eu achei que eu nunca fosse gostar. Então, essa onda fitness que está pegando todo mundo também me pegou. Oito. Qual seria a música de abertura? Então, provavelmente, eu acho que eu colocaria alguma do Panic. Não sei qual. Mas me veio muito na cabeça, tipo, 9 in the afternoon. Porque começa, tipo, com aquela batidinha e um relógio, tipo, vamos despertar, sabe? E é como se não acabasse. Tipo, são 9 horas da tarde. Mas, é, tipo, isso daí, eu não quero que os meus dias acabem. Eu sempre, quando eu vou dormir, falo, ah, mais um dia acabou, sabe? Eu não quero que acabe. Então, acho que seria isso aí. 9. Quais foram os últimos momentos mais emocionantes? A minha formatura da faculdade. Os meus dois aninhos com o Eduardo. A gente fez dois aninhos. E passou muito rápido. E, assim, eu parei e fiquei, caraca, cara. Eu fiz dois anos com uma pessoa de novo. Que eu tive um relacionamento antes do Eduardo. E eu achei que, assim, demorou uma eternidade pra fazer dois anos, sabe? E com o Eduardo foi muito rápido. Fiquei, caraca, dois anos já, tipo, uou. E o meu presente de Páscoa, que tem videozinho, que eu vou deixar o card aqui em cima. Que é lindo, maravilhoso. Foi muito emocionante. 10. Que música tocaria neles? Neles o quê? Os momentos? Ah, minha playlist de sempre, né, gente? Panic. Kiss. Lady Gaga. Humbertão. Ah, o marco também muito bom foi que, finalmente, o blog, 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 o blog. O blog, tipo, andou no sentido de, cara, eu troquei o layout. Então, isso me fez, tipo, fica muito feliz com o blog de novo. Então, a próxima temporada conta com o blog, então, quem tava no encontrinho aqui no Rio de Janeiro já ficou sabendo, depois eu vou falar. Ah, eu vou ter uma coleção de quadrinhos, não quadrinhos revista, quadrinhos decorativos com a GAM, que eu falo GAM. E isso é mais pra frente. Ah, então é um, tipo, caraca, é uma coleção minha. Que feliz. É, a minha próxima viagem, que eu vou para L.A. E eu vou trabalhar nas Olimpíadas, gente. Então, estou ansiosa também para isso. E, cara, que burocracia, hein, para eu trabalhar nas Olimpíadas. Eu ia falar palavrãozão aqui agora. Mas é isso daí, são as próximas coisas. Então é isso, gente. São essas 11 perguntinhas. Respondam e sintam-se tagueados. Eu vou taguear algumas pessoas aqui, tá? Eu vou taguear a Isis do Trajeto Aleatório. Eu vou taguear... Deixa eu dar uma olhada... Cadê? Quando eu quero que apareça, não aparece ninguém na minha timeline, né? Eu vou taguear a Letícia Sally, do She and Sally. Vamos ver se ela vai responder. Eu também vou taguear. Olha, quem apareceu aqui. Beatriz Vieira, dos Certas Horas. Você foi tagueada, Beatriz. E mais uma pessoinha. A Mariana do Querido Clique. Tá? Então eu vou taguear essas quatro pessoas aí. Vocês responderam essa tag. E você também, que não foi tagueado por mim, mas sinta-se tagueado. Responda aí, me conte aqui nos comentários se você respondeu, tá bom? Um beijo aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!